Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai gravar sobre herança quantitativa, tá? Agora que a gente já tem uma compreensão um pouco melhor da segunda lei de Mendel, vai ficar show de bola essa aula, tá? Então, o que é uma herança quantitativa? É quando dois ou mais pares de alelo atuam sobre o mesmo caráter, é, a mesma característica, somando seus efeitos e determinando diversas intensidades fenótipas. Tipo, lembra quando a gente falou de condominância e que o meio dava um misto? Então, é tipo isso, só que com matemática. É a melhor definição. Essa herança é conhecida como herança multifatorial, poligênica ou polimeria, porque são vários genes. A polimeria é o tipo de herança que intervém em caracteres que variam quantitativamente, como peso, altura, intensidade, coloração da pele, entre outros. E é importante que não existe uma dominância, ou seja, não tem um que supera o outro. Esses pares de genes contribuintes, representados pelas letras maiúsculas, e os não contribuintes, simbolizados pelas letras minúsculas. Gente, eu vou até destacar, porque isso é fundamental. Não é uma regra, quer dizer, é uma regra que o maiúsculo, ele é contribuinte, e o minúsculo não contribuinte. Só que, vocês vão ver que, tem alguns casos que, tipo, a letra maiúscula dá mais e a letra minúscula dá menos. Mas, basicamente, a minúscula é não contribuinte e a maiúscula é contribuinte. Cada alelo contribuinte produz um efeito igual, ou seja, todos os maiúsculos vão gerar o mesmo efeito. A única diferença é a letra, tá? Os efeitos são cumulativos, ou seja, um sobrepõe ao outro. Essa aula é bem tranquilinha, tá, gente? E o principal exemplo é a herança da pigmentação da pele humana, como vocês viram na foto de capa. Segundo Davenport, existiriam dois pares de genes determinando a herança, A-são e A-sinho, B-são e B-sinho. Então, o A-são e o B-são, eles são os genes contribuintes, os aditivos. Eles aumentam a intensidade da pigmentação, portanto, quanto maior o número de genes contribuintes, mais acentuado a pigmentação. Dessa forma, existiriam cinco classes fenotípicas, sendo o branco fenótipo mínimo e o negro fenótipo máximo. Gente, só pra fazer essa constatação, eu não adequei pras nomenclaturas atuais, porque essas ainda são as nomenclaturas que a biologia usa pra exercícios de genética, tá bom? Então, o negro de pele retinta, aqui é considerado negro, e você... Perdão. E vocês vão ver que aqui a gente gradua em par médio, escuro e claro. Em alguns exercícios vão ver como mulato, tá? Só queria deixar isso claro. Então, o fenótipo negro de pele retinta, ele vai ter todas as características no maiúsculo. Então, todos os genes, eles estão adicionando a tonalidade. O par do escuro, ele vai ter uma... É só uma minúscula, tá? O Azinho ou o Bzinho. O par do médio tem três opções. O par do claro, duas, ou seja, ele só vai ter um gene contribuinte. E o branco, ele vai ser todas não contribuintes. E aí, vocês têm essa possibilidade? Honestamente, eu nunca vi cair, tá? Desde que eu dou aula e um pouco antes, eu nunca vi cair, nunca usei. Mas eu tenho que contar pra vocês, tá? Porque é como você calcula o número de classes fenotípicas pra herança quantitativa. E aí, aqui vai ser a proporção, o número de classes, que vai estar aqui, ó. N é o número de pares de gene aditivo, ou seja, aquele maiúsculo. Aí, proporção de classes extremas, ou seja, quanto que vai ser... Pra quanto que vai ser ou todo o aditivo, ou todas as letras maiúsculas, quanto por minúsculas. 1 sobre 4 elevado a N. Número de classes genotípicas, 3 elevado a N. E número de classes fenotípicas, 2N mais 1. É isso, gente. Eu, pessoalmente, eu nunca precisei usar, até porque quando... Que nem número de classes fenotípicas, geralmente eu fazia na mão. Mas nunca preciso, eu nunca precisei desse conhecimento, mas é importante vocês terem, tá? Então, assim, aprendam, se der, se não der, tá tudo bem. Não é o mais importante, que mais cai. E aí, gente, existe o cálculo da adição de cada gene. Pra determinar quanto cada gene aditivo acrescenta no mínimo, é só dividir a diferença entre os tipos extremos pelo número de genes envolvidos. Exemplo. Se o indivíduo de um genótipo A, B, B, A, todos os bezinhos, todos os letras minúsculas, tem uma orelha de 5 centímetros, e o outro tem todos os maiúsculos, possui orelha de 10 centímetros, o que vocês vão fazer? Ah, o que é todo, que nem a gene não aditivo, tem 5. E o outro que tem tudo aditivo é 10. Então, você vai subtrair um pelo outro, 10 menos 5. E você vai dividir por quantos genes tem, tá? E aí é 8. Então, cada maiúsculo vai adicionar 0,625 centímetros. É isso. Você conta quantos genes tem, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, é quantas possibilidades existem. E existe a pleitropia, que é o efeito múltiplo de um gene só. Em alguns casos, observa-se que um só gene pode ser responsabilizado pela expressão de dois ou mais caracteres. Tais genes mostram efeitos polivalentes, são denominados pleiotrópicos ou correlativos. É isso. E o maior exemplo é, na drosófila, aquela mosca da banana, tem um gene específico que determina o tamanho da asa, a forma dos balancinhos, posição das cerdas, fertilidade e velocidade de crescimento. Um gene só. Vocês precisam saber isso porque, às vezes, exercícios de definição, às vezes, perguntam o que é a pleiotropia. É quando um gene define um monte de coisa. E vamos para os exercícios. A determinação da cor de pele do ser humano está, entre outros fatores, relacionada ao genótipo do indivíduo. Considere que o genótipo de um filho é formado pela combinação do gameta dos pais. Exemplificando, se o pai tem genótipo A, A, B, 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 então seus gametas serão do tipo A, B, A ou B, faz sentido. Ambos com igual probabilidade. E se a mãe tem o genótipo A, A, B, 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 seus gametas serão do tipo as quatro opções. Todos equiprováveis. Corretíssimo. No exemplo dado, serão oito combinações distintas, totalmente todos e igualmente prováveis. Perdão. A partir do cruzamento, dois indivíduos de cor pele mulato média, A, A, B, 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 e mulato escuro, A, A, B, 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 a probabilidade de gerar um indivíduo de pele mulato médio, A, A, B, 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 é de... Aí, gente, aqui, ó. Eu fiz o cruzamento, tá? A tabelinha. E aí, ele está procurando A, A, B, B, B. Temos um e temos outro. Portanto, vai ser de 25%. Basicamente é isso, gente. É igual a segunda lei de Mendel, só que com um pouco de matemática. A altura de uma determinada planta é determinada por dois genes de efeito aditivo, A, A e B, A, e por seus respectivos alelos não contribuintes, A e B. Os alelos A e B acrescentam 30 cm às plantas, e os alelos A e B acrescentam 0,15. Ao se cruzarem plantas A, B, A, A, B, B, com plantas A, A, B, B, pode-se esperar a frequência entre os descendentes de... Gente, eu canso o meu denunciado, perdão. Aí, a mesma coisa, tá, gente? Deixa eu pegar a caneta aqui pra vocês verem. Aqui, ao cruzar plantas A, A, B, 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 eu só tenho isso aqui de gameta, tá? Não existe nenhuma outra possibilidade. E aqui, a gente tem quatro possibilidades. Então, a gente tem que calcular pra cada uma dessas possibilidades, porque elas não são iguais, tecnicamente. Vamos ver? Bom, pro caso A, A, B, 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 eu vou ter quatro, porque são quatro contribuintes vezes 30 cm, que é o que o enunciado me dá. E aí, o total vai ser 1,2. Perfeito. Então, a gente já exclui aqui. Nossa, 2,40, gente. Jamais. Aí, a outra é A, A, B, B, B. São três aditivos. Então, é 3 vezes 0,3, mais 1 de 0,15. Então, vai dar 1,05. O A, A, B, 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 mesma coisa. E o A, A, B, 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 0,9. Resposta, portanto, de letra I. Tá bom? A quantidade de pigmento na pele humana pode aumentar sobre a ação dos raios solares. A herança da cor da pele parece ser determinada, no mínimo, por dois pares alelos, cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos. Supondo que a herança da cor da pele seja determinada por apenas dois pares de alelo, tá? Isso é importante. A probabilidade de um casal, ele mulato médio, filho de mãe branca, e ela, mulata clara, terem uma criança do sexo masculino e branco, é de... Vamos lá. Aqui, gente, eu já fiz a tabelinha. Se ela é mulata clara, ela vai ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Podia ser azinho, azinho, bezão, bezinho. Não tem problema. Eu que defini assim. Porque não vai... Como eles têm a mesma possibilidade, não vai fazer muita diferença. Eu só prefiro assim. E o mulato médio, como ele é filho de mãe branca, ele puxou o azinho e o bezinho dela. E ele é mulato médio, então ele puxou o azão e o bezão do pai. Tá bom? Por isso que eu já sabia que era essa configuração. Aí, a gente tem que calcular dele ser branco. Que é essa opção aqui. Então, aqui a gente tem uma colinha. E aí, o pai aqui, que eu já desenhei, eu só tenho uma opção. Então, é um oitavo. Aqui eu deixei escrito pra ficar mais fácil pra vocês lerem, tá, gente? Vezes metade de ser um menino, tá? Então, vai ser um de C6 avos, tá? Então, é isso, gente. O do mulato médio, existem algumas opções. Mas, como ele é filho da mãe branca, só poderia ser essa aqui, tá? E a moça mulata clara, tanto faz aqui. Eu só escolhi aqui pra facilitar a minha vida. A cor da pele humana depende de pelo menos dois pares de alelo, localizados seus cromossomos homólogos. A interação gênica que determina a cor é, denominada tananã. Entretanto, a cor da pele pode sofrer variações influenciadas pelo ambiente, pois as pessoas que tomam um banho de sol ficam bronzeadas. Isto é, ficam com uma cor mais escura devido ao aumento do pigmento chamado. A cenária alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas. Mas, gente, por isso que vocês vão saber o que é pleitropia, porque cai. Se vocês não tem conhecimento nenhum, vocês já iam só... Vocês precisam saber do pigmento. Era essa a quantitativa, tá? Porque a adição, que foi a que a gente acabou de ver. E melanina é o pigmento da cor da pele, tá bom? É isso, gente. Essa aula é bem tranquila, tá? Eu vejo vocês semana que vem. Um beijo. Tchau. Obrigado.